Reviravolta. A reviravolta pode começar, pode acontecer hoje, dia 7 de setembro. Hoje, dê uma reviravolta na sua vida. Como? Renunciando. O que você fez para trás, deixa para trás e tem uma nova vida. Dê uma reviravolta, como eu já falei. Um gelo de 360 graus na sua vida, mudando as suas escolhas a partir de hoje, mudando as suas decisões a partir de hoje, mudando as suas atitudes a partir de hoje. Como? Nascendo novamente em Cristo Jesus. É o que diz o apóstolo Paulo, 2 Coríntios 5, verso de número 17. E se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo, tudo se fez novo. Dê uma reviravolta na sua vida. As pessoas que te conhecem, ao te verem agora, vejam, observem, se admirem, de ver a transformação, a reviravolta que teve a sua vida. Como? A partir do teu encontro verdadeiro com o Salvador Jesus. Todos aqueles que se encontraram com Jesus, tiveram uma reviravolta. Que foi uma reviravolta para o melhor. Deus te abençoe. Se inscreva no nosso canal Renovador, ative o sininho. Dê aí sua curtida, seu gostei. Comente, compartilhe. E lembre-se, Jesus está voltando. Prepara-te.